Olá, pessoalzinho querido, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Bernadette Terraciano. Eu gostaria de convidar você, que está aqui pela primeira vez em nosso canal, para se inscrever e não se esquecer de tocar os sininhos, as notificações, para você poder acompanhar aqui os nossos conteúdos, ok? Bom, pessoalzinho querido, esse vídeo é muito importante. Eu queria que vocês ficassem comigo até o final, ok? Nós vamos ver aqui, ou melhor, saber qual a técnica para não roer as unhas nunca mais. Roer as unhas pode ser uma resposta ao estresse e ansiedade, carregando em si os rastros desagradáveis gerados por este hábito. Já se pegou observando machucados, deixados pela ação contínua de mordiscar as unhas? Quem passa por isso pode ser afetado por fatores como ansiedade e também nervosismo, um transtorno compulsivo ligado ao estresse que pode conduzir esse comportamento. Mas, segundo os novos estudos, este difícil hábito de abandonar pode ser, sim, interrompido. Então, vamos ver aqui algumas técnicas para parar de roer as unhas. Comumente ligado a condições de ansiedade e ao estresse, o ato de roer as unhas pode deixar marcas não apenas nas mãos, mas também gerar machucados que acabam por comprometer o bem-estar da pessoa, atingindo sua autoestima. Porém, surge uma esperança para aqueles que lutam contra este hábito. Um estudo recente apontou para uma tática chamada substituição de hábito, que contribuiu para o bem-estar de mais da metade dos participantes da pesquisa. Qual é a técnica de substituição de hábito? A pesquisa indicou aos pacientes que, ao invés de usarem as unhas como alvo em movimentos de ansiedade, eles poderiam simplesmente tocar seu corpo de maneira delicada. Eles foram instruídos a esfregar levemente as pontas dos dedos na palma das mãos ou a parte de trás do braço, pelo menos duas vezes ao dia. A regra é apenas tocar levemente seu corpo. Se você está sob estresse, você pode realizar os movimentos mais rapidamente, mas não com mais pressão. O impacto de roer as unhas. Aproximadamente 5% da população mundial sofre de transtorno do comportamento repetitivo focado no corpo. Um transtorno do tipo obsessivo-compulsivo. Entre esses, roer as unhas é um comportamento muito frequente, causando danos e também desconforto. O estudo liberado trabalhou com 268 pessoas, todas portadoras deste hábito. Os participantes do grupo de controle foram informados que estavam em uma lista de espera para o tratamento, enquanto o restante aprendeu a formar um hábito substituto por meio de um vídeo e um manual. De acordo com o artigo, 80% das pessoas no grupo de tratamento afirmaram estar satisfeita com a técnica aplicada. Existem outras técnicas auxiliares? Além da substituição de hábito, ainda em estudo, outras técnicas comportamentais já existem. Podem ser adotadas para combater o hábito. No desacoplamento, por exemplo, o paciente substitui um comportamento de roer as unhas por algo que começa de maneira semelhante. Ao colocar a mão perto do rosto, ao invés de levá-la até a boca, a pessoa leva a ponta da orelha. Na reversão de hábito, a pessoa substitui o comportamento de roer as unhas por um hábito diferente, mas de ação semelhante. Ok, pessoalzinho querido? Este foi o nosso vídeo de hoje. Eu agradeço você que chegou até aqui comigo. Aproveite agora, deixe aqui o seu like, o seu comentário, que ajuda o nosso canal. E nos veremos no próximo vídeo, ok? Tchau, tchau! Tchau! Tchau!